Fala pessoal, estamos começando agora mais um vídeo, fica comigo até o final que eu vou te mostrar como você vai fazer para pagar o seu IPVA à vista ou parcelado, você vai aprender a ver o calendário e você vai aprender a efetuar e realizar o pagamento online, você não precisa de comprovante de papel, e o comprovante de papel ele mole, ele amassa, ele apaga, porque aqueles papéis de banco são muito sensíveis, se você deixar na caridade ele apaga tudo, você vai adquirir o comprovante online, você vai mandar ele para o seu IPVA, e vai manter ele o resto da sua vida, quantos anos você quiser manter ele, e aliás, porque você nem precisa de comprovante para apresentar no Detran, porque o Detran ele confere se o pagamento caiu no sistema dele, se caiu para ele está tranquilo, Primeiramente vamos ver o calendário, você vem aqui no Google e digita IPVA calendário, basta digitar isso, lembrando que aqui é do Rio de Janeiro, mas se você estiver em outro estado, procedimento é o mesmo, você pode digitar IPVA calendário, o primeiro link na pesquisa que aparecer vai ser o do seu estado, porque o Google sabe onde você está, clica, e aqui vamos ver o nosso calendário pessoal, aqui ó, IPVA, ó, Praca 0, vem esse 2021, Praca 1, 2022, de janeiro, Praca 2, final 2, 25 de janeiro, 3, e a última, que é a Praca 9, vem esse 3 de fevereiro, ó, você pode pagar, sendo que você, ó, Praca 0, A primeira parcela ou a cota única, você tem que pagar de 21 até 21 de janeiro, ou seja, se você quer pagar a cota única, você não pode deixar para fevereiro não, tem que pagar, ó, fevereiro já é a segunda parcela, para quem preferiu dividir, é divisível em 3 parcelas, ó, no caso, se eu for parcelar, eu vou ter que pagar uma, 21 de janeiro, até 21 de janeiro, a outra, até 25, 22 de fevereiro, e a outra, 24 de março, é a última, a última parcela, ou se eu quero pagar a cota única, vamos dizer que a minha Praca é Praca 5, eu tenho até 28 de janeiro, para pagar, a minha Cota Única, então, essas são as datas, ó, você, aqui, ó, no Rio de Janeiro, pode conferir a data, aqui, ó, e agora, aqui, ó, você já viu a data, no calendário, a Cota Única, e o parcelamento, e eu vou te ensinar como efetuar o pagamento, agora, fica comigo até o final, já vai deixando o like, se inscreve no canal, e ativa o sininho, para você ser avisado, quando sair vídeo novo, que todo dia, está saindo vídeo novo, sendo que, quarta e sexta, sai vídeo de game, e de jogos, mas, o canal é relacionado, sempre a forma de pagamento, sempre nesse ritmo, como usar cartão de crédito, como fazer empréstimo, mas, de vez em quando, a gente bota uma novidade, né, para vocês, para descontrair um pouco, tem pessoas que gostam desse tipo de vídeo, então, aqui, ó, o que a gente vai fazer, a gente vai lá, né, então, agora, você digitou aqui no Google, IPVA Calendário, agora, você só vai digitar IPVA, digita IPVA, o primeiro link, que aparecer na pesquisa do Google, vai ser, relacionado ao Detran, do seu estado, como a gente está no Rio de Janeiro, o que aparece para a gente, é o primeiro, é do Rio de Janeiro, e aqui, você vem aqui, GRD, aqui em cima, clica, e aqui, você vai botar o renovando do seu carro, vai botar o CAPT, que é nada mais, nada menos, do que esse número, e você vem aqui, ó, em confirmar, continuar, clica aqui, vai automaticamente aparecer, o IPVA 2021, para você, eu não vou fazer esse vídeo, porque eu vou ter que gastar muito tempo, censurando o vídeo, basta você clicar no IPVA 2021, e você escolhe, gerar o boleto em PDF, o que você vai fazer, você vai copiar, vai lá na galeria, se você tiver no computador, você vai em meus documentos, vai em download, para onde você mandou o download, e você vai lá, e vai abrir, e vai copiar o código barra, código barra, esse número gigante, que tem no boleto, copia ele, e deixa copiado, e agora você vai vir, ó, na pré-história, ou na Apple Store, e aqui você vai digitar, ó, PicPay, PicPay, para quem não conhece ainda, é o maior aplicativo, de pagamento do Brasil, muitos tentam copiar ele, mas infelizmente, não chega nem aos pés dele, ele tem mais de 10 milhões de downloads, já está no mercado, há mais de 4 anos, consolidado, para você instalar, ele é muito simples, você vai ter que botar, o nome, sobrenome, CPF, vai tirar uma foto, a frente do verbo, documento de identificação, vai tirar uma selfie, você tem que colocar também, o código de ativação, que é o LGTHUR, caso você esqueça, de botar no nome da instalação, você vai entrar no aplicativo, vai vir aqui, ó, vai vir aqui em cima, na opção, ajuste, no canto superior esquerdo, clique nessa engrenagem, e o que que vai abrir você, vai abrir, ó, você vai procurar lá, promoções, usar código promocional, e digita o código, LGTHUR, você também pode, aqui no aplicativo, vir em carteira, e adicionar um cartão de crédito, a tela ficou preta para você, com o vídeo de segurança, porque o aplicativo censura, para que ninguém consiga, tirar o print da tela, e ali está pedindo o número do cartão, o nome do titular, a data de vencimento do cartão, e o código de segurança do cartão, então, ó, para a gente efetuar o pagamento, nosso IPVA é muito simples, você vai vir aqui em pagar, e aqui você vem, pagar boleto, pagar boleto, e aqui você vem, digitar código bar manualmente, você digita o código bar aqui, vem em próximo, e aqui, ó, aqui embaixo é a forma de pagamento, clica aqui, você não vai clicar em pagar ainda, vem aqui, ó, forma de pagamento, se aqui tiver verde, você vai pagar com o soldo, que você tem no aplicativo, se você quiser pagar, com o cartão de crédito, você vai deixar cinza, vai desativar, deixa cinza, e aí aqui, ó, já está o cartão, e aqui você vem em parcelas, você pode parcelar até 12 vezes, 12 parcelas de 41, 41,54, então, ó, muito simples, caso você queira pagar a vista, você deixa aqui, ó, não vou te enganar, tem uma pequena, tem uma pequena tarifa de 2,99%, aqui, ó, 2,99% ao mês, você vai pagar 11 reais, 67 centavos a mais, se você for pagar pelos bancos convencionais, eles também fazem no cartão, só que eles jogam 5% ou até mais, então, você vê o que é mais vantajoso para você, o mais vantajoso, com certeza, é pagar a vista, que você ainda pega um descontinho, mas, se você divida as dificuldades da vida, as situações financeiras, você não está em condição de pagar, é melhor você parcelar, e pagar esse valor simbólico, durante um ano inteiro, e você vai andar com o seu carro legal, então, pessoal, como eu falei, você que se é ligado a comprovante, como eu te disse, você não precisa, porque o Detran, ele confere se o seu pagamento caiu no sistema dele, eles não fazem questão de papel, o que eles querem é ver se caiu no sistema, você que quer conferir se caiu no sistema, você vem aqui, ó, digita aqui, PVA, primeiro link, você clica, e aqui, ó, você tinha vindo aqui, em GRD, aqui, ó, aqui, eu só estou mostrando uma curiosidade, para quem quer aprender mais, você vem aqui, ó, informações de pagamentos efetuados, se você quer saber o que, ó, se o Duda foi efetuado o pagamento, GRM, multa, GRD, que é o IPVA, ou GRT, você pode clicar aqui, e você vai conferir, o seu IPVA, se já caiu, ó, basta você botar o Renavante, e conferir, e aqui vai mostrar, se o seu IPVA já caiu no sistema do Detran, não, mas voltando ao PicPay, para você ter o comprovante, mandar para o seu e-mail, é muito fácil, você que não usa o PicPay, você ainda não sabe, mas aqui, em início, todas as transações feitas, elas ficam registradas aqui, na tela principal, você vai ver aqui, ó, você vai ver que você pagou aqui, o IPVA, no valor, de 390, aí você vai clicar, aí depois, você vai clicar aqui, nesses três pontinhos, três pontinhos, depois, clica aqui, ver recibo, aí você vai poder, vir aqui, ó, faz o download, ou você compartilha, onde você quiser, whatsapp, mensagem, onde você quiser, e-mail, fica a teu critério, então pessoal, tenho certeza que eu te ajudei, peço que você me ajude, deixa o like, se inscreve no canal, muito obrigado pela tua presença, e-nagy valeu, Fui.